Parmeira com emoção O Zé Rafael tem espaço, capricha no cruzamento Olha o gol! 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 É do Palmeiras! William! Recupera pro América, tem sobra ainda Giovani bateu, Patrick de Paula aprensou o Giovani Gol! Pro América! Marcos Rocha sem querer ajeitou, o Giovani bateu rápido Escarpa levantou, William! Gol! Escarpa, mais um na conta dele, é o garçom do Brasil Escarpa dote pro América Ademir olha pro Jailson, bateu, Jailson! Ale cruza na área, Jailson! Dá viva, tira a Renan, Jailson E olha Dá o jogador, ele dá o tapa pro William! Gol! William! Bola roladinha, bate na costura da rede Para jogar o Juba, pé esquerdo na área Um bolão, a chance do Barça! Tem cobrança no escanteio, Escarpa, bola viajando Luiz Adriano! Escarpa, Escarpa vem, desvio! Felipe Melo! Desvio de William! Gimbou na frente do Gustavo, levou pro pé esquerdo Bateu, pra dentro da grande área Diego Souza, pro gol! Prendo no gol, Rafael Veiga na bola! Gol! Tem um índice de aproveitamento espetacular em cobranças de pênaltis O Atlético Paranaense, olha ele aí, ó Recebeu, bateu pro gol! Gol! Se nos pênaltis ele resolve, na bola rolando... Gol pro Luiz Adriano no meio do caminho... Prendo! Gol! Faz festa porque confirma a sua quarta vitória consecutiva no campeonato! Garantimento! Mexe o Éder aí, rola pra trás, pago o Maia, cabe o chute com desvio! Aí vem o levantamento da primeira, atreve o desvio pra segunda! Testa, posicionado os próximos da bola, autorizada a cobrança Partiu o Veiga, pé esquerdo, bateu direto! Gol! De novo escarpa, olha só, ela tá viva! Você é medo, arrependo! ... com o Dudu, acionado o Veiga deu no meio e fez um corte Ainda o Palmeiras bateu na perna direita, lá trava e tá lá dentro! Entrou no gol! É o segundo do Verdão, não deu pro G3! ... trazendo o camisa número 23! Agora sim o Dudu, na marcação, o Diego Costa, tentou entortar o camisa número 4, conseguiu dando no meio, chegou! Chegou! ... com o Veiga! ... jogadaça do Palmeiras! Romérica da zaga do São Paulo! Olha o Igor Gomes! Se atrapalhou ali com o Zé Gabriel! Ele encontrou o Meron! ... tava sozinho, Beiga! ... sozinho! ... tranquilo! ... ... ... O que é isso? O que é isso? O desvio no primeiro pau, isso é jogado. Já vem Dudu, trabalhou com o Verão, Verão trabalhou, rolou pra trás, buscadas, vai de novo, por todos. Se escarpa, você ouviu o barulho da bola, tem o desvio. Travante, o centroavante, ele não usa nove, mas ele é centroavante do agachão. Coisa, dobrança do Rato, pé esquerdo, vale em cima, gritou minha, o Everton, esquisito. Rodrigo Nestor bate o escanteio fechado, desvio pra segunda trave. Consciência de que fez alguma coisa errada. Olha o desvio pra trás aí, a bola é a chance do cruzamento, parte pra cima do Rafinha, puxa pro pé direito, joga lá dentro, Gustavo Gomes. Gol! Enquanto tem bambu, tem flecha. A jogada de Gustavo Scarpa, bola na segunda. Palmeiras pra você ao vivo no Sport TV. Scarpa bate o escanteio, ela vai passando dentro da grande área, olha o toque. A galera gostou, lá vem o argentino, Saravia, Chiquinho bateu pro gol! De novo, na jogada de Saravia, Chiquinho de primeira. Vem pro Tietê. Beleza de bola, esse é Rony, entrou na grande área, Rony faz o toque pro meio, Danilo gira, Dudu! Gol! Dudu! Ótima bola, Rony levanta a cabeça, Danilo gira, Dudu completa. Tirou da marcação do Dudu, vai de frente e bate pro gol! Lula caldeu! Atlético! Bola do Palmeiras, Hendrik na cara do gol, rolou, olha a chance do empate, Dudu! Em cima da linha, Salva Zaga, Scarpa tá de frente, bateu! Em cima da linha, na sequência ficou ali, entre o Scarpa e o Hendrik, o Hendrik é o último a tocar na bola, vamos! Do Hendrik, Rony! Ele vai fazer mais. Aí fez o cruzado, tá dentro da área, o vizu! Do Palmeiras! Cruzamento, descanteio, levantamento na área, o desvio! Gol! Palmeiras! No! 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 E aí No! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O garoto é de ouro, nasceu para brilhar, na decisão, Hendrik, empata o jogo Palmeiras. Hendrik, sete minutos do segundo tempo, ele está no lugar certo, na hora certa, com o talento que Deus lhe deu. O Agua Santa provavelmente vai entrar, que ele está bem mais no próximo jogo, chegou a Bezenha! GOOOOOOOL do Agua Santa! Ele de novo! Bruno Bezenha faz dois para o Agua Santa, um para o Palmeiras. Na perna direita, Menino, ficou na barreira, voltou para ele, Gabriel Menino, GOOOOOOOL! Ele devolveu de primeira, e agora foi lançamente lá no cantinho do Igor Minas. Não teve nem como reagir, e é o Menino! Tinham muitos jogadores ali na frente. Prendeu. Num 15 para o choque, que finta sensacional do Dudu, levantamento, toque do Menino! GOOOOOOOL! 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 Menino de novo! Edu Palmeiras! Depois de uma jogada Incrível Espetacular Uma finta maravilhosa de Dudu E um cruzamento na medida Para Rony dentro da área Rony, chute cruzado, deu rebote Hendrik, gol Vamos na finalíssima Remote do goleiro Ela ficou limpa para o Henrique Limpa E aí, com 16 anos de idade Olha o Palmeiras chegando, Rony Botou na frente, Rony pintou mais um para Flaco Lopes pintou, perna esquerda Lopes, gol Acabou Acabou Palestrina Que fica mais uma vez aqui no Allianz Parque O time da virada vence de novo O Palmeiras é campeão paulista em 2023 Três Uh, não, 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 não O Palmeiras é quem tem uma vez aqui no Allianz Parque Aplausos 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 Na frente, o Polaco, chute! Goooooool Goooooool Aplausos Bola pra dentro da grande área, o desfioooooooooo Dele, 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 Gomes! Goooooool Dudu Apreciado tá cercando o Dudu, levantou o Rony, amachou no peito Piqueireeees Perou o Piqueirees, olhou pra dentro Da área, Piqueirees olha o desfi do Rony Bum! Veiga vem pra cobrança, levantamento pra área O desvio do Lopes Aplausos 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 Belinha interessante, a abertura é boa, cruzamento, pintou Juninho! Gol da Inter! Juninho mandando no ângulo, 20 minutos, lá vem Veiga! Gol do Palmeiras! O braço é rápida, Marcos Rocha na deixadinha, Veiga levantou! Gol! Lá vem ele parando, pé direito! Gol! Mandou a bola longa, é a chance, vai pintar! Gol! Do Palmeiras! Chico Kim, cruzou! Gol! Rodrigo Ferreira, do Mirasol! Sobrou no Rios, deu na direita, Luan cruzou pro Aníbal! Gol! Gol! Do Palmeiras! Verdade máxima na arena para ele, lá vem o Veiga! Gol! Gol! Três marcadores, tem campo aberto, tá na área, bateu! Gol! Gol! Guilherme, linha de fundo, cruzamento, olha o toque de cabeça, Otero! Gol! Gol do Santos! Contra João Paulo, partiu, vem Veiga! Gol! Gol do Palmeiras! Do cara das decisões! Do homem do momento importante! Rafael Veiga! O Otero volta igual o louco, né? Pra pressionar aqui o Piqueires, o Piqueires deixou o Otero no chão! Cavou pra área, é pro Flaco Lopes! Chegou na segunda traga! Gol! Gol do Palmeiras! Aníbal! Aníbal Moreno faz o segundo do Verdão! Gol! Gol! Ele chegou, cortou a camisa e não sentiu o peso! Joga como se fosse cria do Palmeiras! Sente a vontade, traduz o que sente o torcedor no campo e faz o segundo do Palmeiras pra cima do Peixe! Aníbal Moreno, dois pro Palmeiras e zero pro Santos! E o Flaco Lopes, hein? A temporada do Flaco Lopes é especial! Muitos não o queriam mais! Só que ele dá a volta! Agora, Gustavo Gomes e o Palmeiras é tricampeão paulista de 2024! Três vezes seguidas, festa da torcida que canta e vibra! Noventa anos depois, a Sociedade Esportiva Palmeiras estabelece a terceira academia de futebol! Vem ali o Ocampo, ele bate direto pro gol! Levantamento, a bola, viagem, o desvio do Aníbal! E sabe fazer gol esse jogador! Direito levantou, Flaco! Ele parte, o Barrios dando condição pra ele! Vem bola pra área, o desvio, a chance do Abel Ferreira! E aproveitando muito a opção! O passe ali com o Landassuri, deixa de novo com o Zapala, vai! Atimação com o Landassuri, ó! Batida na Flaco Lopes! Assistência com categoria na Cavadilho! Palmeiras de atacar pela direita, talvez o último lance! Luiz Guilherme leva pro meio, vem a batida, golaços! A cria da academia aguarda no campo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!